Seja bem-vinda a mais um vídeo aula aqui no nosso canal do YouTube. No vídeo aula de hoje, pode vir pra cá, vai! Você vai aprender como fazer o de mil de qualidade em cabelos baixos pro dia a dia, tá? Esse aqui é um cabelo geralmente baixo, tamanho tradicional aí, que você vai encontrar no dia a dia e muitos clientes querem fazer um penteado de mil nesse tipo de cabelo aqui, tá? Pode gravar mais desse lado aqui, por favor. Então, o que a gente vai fazer? Cara, já que o meu cliente gosta de fazer, eu vou fazer um penteado de mil nesse cabelo e vou mostrar pra vocês qual é as bases que eu obedeço pra eu poder fazer o de mil, tá? Primeiro passo, pode vir aqui. Vocês podem ver que eu tô tirando aqui apenas as pontinhas do cabelo do meu cliente, como vocês podem ver aí, ó. Tá? Já que eu tô tirando só as pontinhas do cabelo dele, ó, tá vendo? Somente as pontinhas. O que que vai acontecer? A parte do cabelo dele da frente tá um pouco alta, baixa, na verdade, né? E a parte do meio tá um pouquinho alta. Então, eu só tô fazendo aqui uma conferênciazinha básica pra eu poder começar a fazer o meu penteado de mil, ó. Tô cortando aqui, ó, agora umas pontinhas. E assim a gente vai dando essa continuidade por todo o cabelo do nosso cliente, beleza? E aí depois eu vou começar fazendo as coisas acontecerem aqui mesmo, né, ó. Tirei as pontinhas. E aí você pode ir por todo o cabelo do seu cliente, ó. Sempre tirando essas pequenas pontinhas aqui, ó. Pra você deixar de um jeito bem legal o cabelo dele, fechou? Então, o próximo passo depois de eu ter te definido essas pontas aqui vai ser o quê? Eu vou lavar o cabelo do meu cliente. Pode vir aqui, por favor. Vou lavar o cabelo dele. E até a lavagem, ela influencia, tá, pessoal, no resultado do seu penteado, ó. Vou lavar aqui duas vezes o cabelo dele com shampoo. Acompanha pra vocês poderem entender. Vou lavar duas vezes aqui o cabelo dele com shampoo, ó. Pra mim poder deixar o cabelo dele, né, com as cutículas abertas e eu escovar bem esse cabelo e esse cabelo me obedecer, ó. Lavei bem o cabelo, lavar bem o cabelo dele. Duas vezes, tá, com shampoo. Lavei a primeira e agora vamos pra nossa segunda, ó. Ó, ele vai saboar bastante. E agora eu vou lavar pra gente poder começar ali a finalizar e trabalhar pro nosso penteado de mil, tá? Outra coisa que eu vou falar pra vocês, cara, já vai se inscrevendo aí no canal, ativando aí o sininho das notificações. Eu posto conteúdo aqui diariamente e você já tem que pelo menos se inscrever no canal pra você fortalecer, pra mim poder continuar aqui fazendo os nossos conteúdos aqui no canal, beleza? Então já se inscreve aí no canal e deixa o seu like boladão e o seu comentário pra mim poder saber quais os próximos vídeos que vocês querem ver, né, aqui no canal, beleza? E se você quiser aprender técnicas além de corte de cabelo, na descrição do vídeo aí, né, no segundo link aí, tem o link do meu canal do YouTube secundário, tá? Que é o canal Mileno Business, onde eu ensino você a fazer morena supermeria. Então clica aí, já se inscreve nesse canal também pra você não perder nenhum vídeo lá, beleza? Pode sentar aqui agora e a gente vai tacar a brasa no cabelo do nosso cliente, beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Não vou passar nada no cabelo dele, só lavei duas vezes aqui com o shampoo, como eu falei pra vocês. A única coisa que eu quero fazer aqui, né, a única coisa que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. Eu quero criar essa definição, pode vir pro outro lado aqui, por favor? Eu quero criar essa definição aqui, ó, do cabelo dele, que já tá aqui na verdade, ó. Depois, se precisar, vocês voltam aqui pra mexer um detalhezinho ou outro, ó. Mas, basicamente, não vai precisar não, tá? Ó, jogou pra baixo, beleza? O que que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês deixem essa linha aqui bem perfeita mesmo, ó. O mais alinhado possível, de verdade, ó. Olha. Jogou pra baixo, aqui também. Beleza? E agora a gente vai escovando aqui pra baixo, ó. Ó, peguei e travei com o pente e agora eu vou jogando o ar pra baixo, ó. Então, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui agora? Joguei o cabelo dele pra baixo, como vocês podem ver, tá vendo aqui? Agora eu vou jogar o cabelo dele todo pro lado com a minha escova cliquete, ó. Só direcionando aqui pro lado. Vamos lá pra vocês verem? Ó, joguei o máximo que eu pude aqui pro lado. Agora eu vou começar a dar volume dessa forma aqui, ó. Vou elevar bem pra frente, elevo bem pra frente e vou jogando pra trás. Vamos lá pra vocês verem? Sempre utilizando a ponta do secador pra cima, ó. E aí MÚSICA Ó, já deu uma levantada do meu topete, olha como já mudou o cabelo dele. Aqui agora eu vou fazendo aqui a mesma coisa, vou direcionar a cabeça dele pro lado aqui e vou fazer a mesma coisa, beleza? Ó, pessoal, agora o próximo passo, o que que vai ser? Eu vou jogar a laquê aqui por cima desse cabelo do meu cliente e vou dar mais uma escovada no cabelo dele, ó, tá? Mais uma escovada aqui pra eu poder selar o cabelo dele. Por que que eu jogo o laquê? Porque ele vai formar uma cutícula, na verdade, vai deixar esse cabelo mais liso, dando um brilho a mais e deixando ele mais liso. Devido a cola do laquê, devido ao efeito do laquê de deixar o cabelo seco, beleza? Vamos lá? Ok. 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 Pessoal, agora o nosso próximo passo vai ser o que? Já escoveu o cabelo do meu cliente, agora eu vou pegar um pouquinho de pomada efeito brilho, tá vendo? Só um pouquinho mesmo e agora eu vou passando aqui por cima do cabelo dele pra colar esses fios ressecados. Não sei se vocês perceberam, mas olha já o tamanho que ficou o cabelo do meu cliente só de ter escovado. Então é esse passo a passo que eu quero mostrar pra vocês a diferença, tá? Isso aqui muda tudo na hora de você fazer ali o seu penteado de mil, ó. Porque o cabelo dele tá bem escovado, então quando eu jogar laque, o cabelo dele não vai descer, não vai ficar baixo. Ou seja, não vai descer ele com o peso da água, que é o laque, beleza? Então esse é um passo muito importante, tá? E outra coisa, cara, quer aprender mais técnica aí de corte pro dia a dia, finalização, corte artístico, penteado de mil aí com outros profissionais aí, o Fabiano Coruja aí, o Micael. No link da descrição do vídeo aqui tem o link do meu curso online, que lá eu ensino pra vocês tudo o que vocês precisam pra aprender corte diferenciado. Aprender degradê, corte por finalização, com módulo de convidados, né? Com outros caras que são especialistas nesse tipo de penteado, tá? E se você quiser aprender, clica que o link tá na descrição e já cai pra dentro. Não fica com medo não, clica aí e cai pra dentro, que você vai pagar um valor só e ainda vai ter acesso a esse certificado aqui, pra você poder colocar na parede da sua barbearia, tá? Então cai pra dentro aí, que eu tô te esperando, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos agora criar aqui o nosso penteado, beleza? Vamos criar agora o nosso penteado, como eu falei pra vocês. Olha, eu já deixei ele bem discretinho, bem coladinho o cabelo do meu cliente, ó. E agora vai começar a verdadeira brincadeira, aonde eu vou revelar toda a finalização que vai ficar o cabelo do meu cliente. Ou seja, eu vou revelar de verdade como vai ficar o penteado no cabelo dele, tá? Primeiro passo que eu utilizo, pessoal, é bastante importante falar pra vocês, que é o meu pente de mil, de finalização mesmo, tá? Ele é o pente de finalização mesmo pra penteado de mil, tá? O primeiro passo que você vai fazer é o quê? Jogar a laquê, ó, e vir passando com o pente. Cara, vai por mim, é muito fácil, porque toda a base do cabelo, ela já foi criada. Então a única coisa que você vai fazer é uma repetição de pente. Fazer esse penteado aqui, eu costumo falar que é um passo a passo, né? Só precisa deixar o cabelo bem escovado, mas o resto é muito, mas muito fácil mesmo. Vamos lá? Eu vou vir com o meu pente jogando ele pra cima, eu não vou jogar ele pra dentro, é ele pra cima aqui, ó. Só desenhando, tá vendo? O meu penteado, ó. E fechei a minha finalização. Por quê? Você só vai riscar e jogar a laquê, ó. Pra você poder definir, tá vendo? Riscou, você entrou com a metade do pentezinho, você vai dando continuidade. Porque só de você riscar, o penteado já fica bonito, ó. Ó, se você cavar o pente muito pra dentro, cara, não vai ficar com uma definição muito boa. Então, ó, só passa o pente aqui por cima mesmo, ó. Desse lado aqui, ó, mesma coisa. Ó, só risquei, ó. E você vem jogando bastante laquê, ó. E depois, lógico, a gente vai modelando esse penteado, que eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer, ó. Ó, só por cima mesmo, ó. Olha como já ficou o meu penteado. Só que aí, eu não vou fazendo só aqui, é por todo o cabelo dele, ó. Eu dou essa riscada, ó. Beleza? Ó. Tá vendo? Aqui ele já tá um pouco mais durinho de você vir riscando, ó. Mas aí você vai várias vezes, ó. Vai passando. Vai vindo sempre com a ponta do teu pente. E você vai conseguindo deixar em um resultado bem legal, ó. Ó, vamos lá? Mais uma vez aqui, ó. Olha. E sempre cavando, ó. Fazendo esse, esse efeito aqui, ó. Que vai deixar o desenho do pente. Porque um de mil só é de mil devido a esse desenho, ó. Ó. Mais uma vez, ó. Olha. Vou jogando mais laquê. Agora eu vou passando com a ponta do meu pente, ó. Olha a definição que ele vai pegando. Ó. Olha a definição que vai pegando no cabelo do meu cliente. Eu vou jogando aqui agora só por cima, ó. E vou passando o pente, ó. Porque aqui ele vai pegar uma definição a mais ainda, ó. Olha. Só onde tá arriscado, tá, pessoal? Ah, Milena. E o resto do cabelo? Cara, calma. Você é um só. Então você vai fazer só isso aqui. Depois você vai seguir o próximo passo a passo. Beleza? Agora, ó. Vamos fazendo aqui atrás agora. Pra você ver do mesmo jeito. Ah, Milena. Não dá pra ir, né? Jogando o pente. Gente, então você vai vir só aqui, ó. Joga bastante laquê. E você vai riscando, ó. Ó. Pegou a base. Você sempre tem que pegar a base da mecha que você fez, ó. Sempre, ó. Pegou a base e riscou, ó. Pegou a base e riscou. Beleza? Porque se você não pegar a base, você não vai conseguir deixar o penteado desse jeito que vocês estão vendo aqui não, tá? Ó. Tá vendo? A base é esse aqui, ó. Então eu pego, tipo, o primeiro dente, ó. Eu uso de base. E o resto aqui eu vou só seguindo, ó. Olha como já vai definindo aqui todo o cabelo dele. Agora aqui eu vou normal. E agora eu vou só jogando aqui por cima, ó. Pra eu poder deixar o cabelo do meu cliente bem riscado mesmo, ó. Beleza? Ah, Milena. Qual laque eu utilizo pra fazer isso aqui? Cara, no mínimo tem que ser laque extra forte, tá? Extra forte, laque ultra forte. Pode ser qualquer um desses. Agora, laque com a fixação suave, você não consegue fazer essa finalização aqui não, tá? Então tem que ser laque que seja forte. Bateu no cabelo, ele já seca pelo menos, beleza? Agora eu vou com o meu secador aqui só pra eu poder secar e deixar o cabelo mais definido, ó. Só com a ponta do pente, ó. Uma dica que eu vou dar pra vocês, cara. Vocês podem jogar bastante laque e vocês virem fazendo esse risco aqui, ó. Porque esse risco vai deixar o seu cabelo bem definido, ó. Essa secagem com laque, ó. Pessoal, nosso próximo passo aqui agora, tá vendo? O cabelo dele ficou bem durinho, agora a gente vai trabalhar nessa região aqui de cima, ó. Eu vou jogando laque e vou ajustando, pode ser com a sua mão, pode ser com a escovazinha mais reta, ó. É só pra você deixar essa parte de cima aqui bem ajustadinho e bem bonito, ó. Eu vou vim com a escova porque você tem mais uma... Mais um movimentar melhor, né? E aí não fica tanto laque na sua mão, beleza? Beleza? Pessoal, agora já joguei o laqueio em cima já, tá? O nosso próximo passo é vir jogando o laqueio nessas partes aqui de baixo do cabelo dele, ó. Pra ficar bem ajustadinho, porque senão ia ficar com aquele volume bem seco, tá vendo? Aí vai dar um brilho a mais e deixar o meu degradê bem ajustado aqui pra baixo, beleza? Aí você pode vir dando uma jatadinha de laqueio, aí vai depender de você. E faz a última base. Essa última base aqui em cima jogando o laqueio, tá vendo, ó? Joga aqui no penteado também se você quiser, ó. Por quê? Você vai conseguir deixar ele bem mais definido, beleza? Aí você pode vir, ó, só passando o teu pentezinho, ó. O que vai acontecer aqui? Você vai catar pontinhas, ó. Olha. Já foi. E aí agora você vai vir com o seu secador por cima, ó. Ó. E aqui embaixo você vai jogando a sua mão pra baixo, ó. Pessoal, o próximo passo aqui agora vai ser o quê? Eu vou catando essas pontinhas aqui, ó. Tá vendo? Que ficou soltinhas, que é normal ficar. E vou finalizar aqui o meu penteado de mil, tá? Agora eu vou jogando aqui um pouco de topique nessas partes do cabelo dele, ó. Tampando essas falhas naturais. E depois eu vou vir com a minha máquina, tá? Eu gosto de jogar sempre laqueio aqui, ó. Antes. E depois é só limpar com a lâmina, fechou? Ó, vou jogando dos dois lados aqui, ó. Tampando essas falhas naturais. Eu gosto de usar topique porque ele vai ficar com um aspecto bem mais natural do que o aerógrafo, beleza? Ó, já alinhei o pezinho. Do outro lado a mesma coisa, ó. Ó. E vem por cima aqui, ó. Tampando essas falhas naturais do cabelo. Essa linha eu deixo. Como vocês podem ver. E agora eu vou limpando com a máquina de acabamento e depois com a navalha, beleza? Ó, vou jogar aqui na frente também. Agora, o que a gente vai fazer? Agora eu vou limpando com a ponta da minha máquina de acabamento, ó. Ó, pode vir desse lado aqui primeiro, por favor. Deixando ele bem, mas bem ajustadinho mesmo o meu pezinho, ó. Ó, eu sempre gosto de deixar pra fazer por último aqui o bezinho, tá? Olha. Porque eu já uso aqui a base, como eu falei pra vocês, aqui a base do laque, o cabelo bem ajustadinho, ó. Pra deixar o pezinho bem legal, ó. Ó. E agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Agora não tem muito segredo. É só você limpar com a tua lâmina e deixar o pezinho do jeito bem perfeito, ó. Porque já tá feito, ó. Então agora é só limpar mesmo, fechou? Ó, agora pessoal, esse é o resultado aí, como eu falei pra vocês. Aí, se vocês quiserem, joga mais laque, tá? E lembrando que o cabelo dele não ficou com esse peso de laque não, tá? É, devido a câmera aí, ele cria essa camada de laque aqui, mas você não usa tanto laque assim, não. Digamos que um potinho daquele dá pra você fazer uns 5 cabelos se for penteado de mil, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Só que antes disso, como eu falei pra vocês, eu vou jogar uma tintinha branca aqui, ó. Só pra dar uma diferenciada no meu cabelo, fechou? Eu tô indo com o aerógrafo aqui, mas vocês podem utilizar aquelas que vem na latinha também, tá? De carnaval, que é até mais fácil do que esse aqui, beleza? Então, rapaziada, esse é o resultado do nosso corte finalizado. Como eu falei pra vocês, que é jogar um branquinho aí pra deixar o cabelo dele diferenciado. Joguei e vou ficando por aqui, tá? Cara, esse é um penteado muito usado na barbearia. Não sei se você percebeu, mas quando eu escovei o cabelo dele, era um cabelo um pouco mais baixo. E devido a algumas técnicas de escova, eu consegui realçar o tamanho desse cabelo, tá? Então, eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado cada um de vocês, contribuindo no crescimento de todos. E se você quiser aprender mais, todas essas técnicas que eu passei aqui, de mil, blindado, penteado, técnicas de corte artístico, técnicas de corte por dia a dia, aprender a fazer cortes com rapidez, qualidade, clica aqui no link que tá na descrição, se você quiser aprender mais técnicas, que além de você garantir o meu curso online, você vai ter acesso ao meu certificado, tudo isso pagando valor só e tendo acesso a mais de 100 aulas, tá? Ou seja, você paga um valor só, tem acesso vitalício no meu curso, ele é vitalício. Tem acesso a mais de 100 aulas, certificado incluso e, mano, aulas insanas pra destravar. E o seu dia a dia, corte artístico e muito mais, tá? Vou ficando por aqui, clica no link aí, cai pra dentro e é nóis, hein? Pô! E o seu dia a dia, corte artístico e muito mais, tá? E aí, corte artístico e muito mais, tá? E aí, corte artístico e muito mais, tá?